O que é o Jogo do Poder? 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 Então, num primeiro momento, nós vamos equacionar, por exemplo, nesse programa, um dos problemas que a gente tem, que é o problema previdenciário, que não é um problema só de Niterói, é do Estado, é do país. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5 mil aposentados em Niterói pensionistas e a Prefeitura gasta e investe 25 milhões de reais por mês para pagar esses aposentados e pensionistas, que são 5 mil. Entretanto, nós arrecadamos dos 15 mil servidores ativos, 3 milhões de reais. Então, há um déficit entre aquilo que a gente recebe de contribuição dos ativos e aquilo que a gente paga de quase 22 milhões de reais por mês. São 22 milhões de reais que a gente retira da educação, da saúde, das obras para cobrir esse déficit para pagar esses 5 mil servidores. A gente imagina, pensa, estuda a possibilidade de uma reforma da Previdência municipal. Está achando, inclusive, os inativos ou não? Olha, a gente está adequando à legislação federal algumas medidas que ainda não foram adotadas em Niterói. Por exemplo, a aposentadoria e a pensão para viúvas, a pensão integral a partir dos 44 anos, porque, infelizmente, a gente tem muitas distorções e muitas fraudes nesse caso. Uma outra coisa que a gente vai apresentar, uma outra medida nesse plano, que é um plano amplo, para uma estratégia de desenvolvimento da cidade, para manter os pagamentos em dia, é a gente acabar com as incorporações de cargos comissionários aos salários dos servidores, porque isso já foi adotado no governo federal em 97 e, infelizmente, ainda não resolveu de maneira definitiva em Niterói. Então, a cada mandato, antes da minha gestão, alguns servidores mais privilegiados eram secretários dos prefeitos, terminavam o mandato dos prefeitos, eles incorporavam aquele salário de secretário. Então, no início de 2013, Ricardo, eu enfrentei duramente os super salários de alguns apaniguados, alguns privilegiados, poucos, que recebiam mais de 100 mil reais, 80 mil reais. Então, nós entramos com ações na Justiça, derrubamos os super salários. Agora, o fim da possibilidade de incorporar esses cargos de secretários aos salários é fundamental para também ajudar a enfrentar o desce da Previdência, no presente e no futuro. E, finalmente, a gente vai instituir gradualmente uma alíquota de 11% para 12% nesse primeiro momento. Para os servidores da ativa. E, com isso, a gente vai tentar minimizar o déficit que é gigantesco na Previdência. Agora, são mais de 47 medidas, dentre as quais 40 medidas, 42 medidas, dizem respeito à redução da máquina pública, à modernização da gestão. Nós vamos fazer um novo ciclo de PPPs. Em Niterói, nós fizemos uma PPP na área do saneamento. Estamos chegando a 100% do esgoto tratado, 100% de água tratada distribuída. Fizemos agora a inauguração do cinema do Caminho e Maia, através de uma parceria público-privada com um grupo francês, que desenvolveu um projeto de cinemas no Caminho e Maia. Nós vamos lançar um programa de PPPs. Você fez agora 423 anos na última semana, no último dia 22, e houve uma série de inaugurações. E quais o senhor reputa como as mais fundamentais desse pacote de inaugurações do período em torno do aniversário da cidade? Olha, foi muito bom, tem sido muito bom, porque é importante celebrar a história da cidade. Niterói é uma das cidades mais antigas do Brasil, uma forte presença no Brasil colonial, no Brasil imperial e no Brasil da República. Niterói é uma das cidades mais antigas do Brasil. E apesar dos problemas, nós precisamos celebrar as conquistas e os avanços. E mais do que os eventos, que não custaram recursos à prefeitura, porque foram feitos em parceria com a iniciativa privada, mais do que os eventos, foram as entregas que nós fizemos. O novo centro cirúrgico e o novo CTI do Hospital Infantil, que eu reabri em 2013, que já atendeu a 500 mil crianças nos últimos 3 anos e 10 meses. Inauguramos mais uma escola, a 21ª Unidade Municipal de Educação. Casas populares também, né? Entregamos casas populares. Fizemos a última passagem, a última vistoria técnica pelo túnel que vai ligar a Zona Sul à região oceânica. O túnel vai ser transitável a partir de quando? E a trans-oceânica, no seu todo, ela tem projeção de ser concluída a quando? Ricardo, você não tem ideia como que é importante para Niterói essa obra. Há mais de 70 anos essa obra é falada. Há mais de 40 ela é prometida por todos os prefeitos que me antecederam. E, realmente, num contexto tão ruim, tão difícil da gestão fiscal do Estado, conseguir tirar uma obra do papel como essa é motivo de muito orgulho. Essa obra, a gente inaugura agora o túnel no dia 20 de dezembro, né? Dia 20 de dezembro agora. Então, você imagina o que é as pessoas que levam uma hora até a estação do Catamarã em Charitas para se deslocar da região oceânica, levarem 10 minutos. Nós vamos dar às pessoas, mas pelo menos um dia por mês, para elas poderem ficar com seus filhos, terem oportunidade de curtir um lazer, fazer uma atividade esportiva. Enfim, é uma qualidade de vida que as pessoas vão ter melhor, sobretudo na região oceânica. Agora, no segundo semestre de 2017, a gente inaugura a Transoceânica, que, além do túnel, prevê um corredor de transporte do Engenho do Mato até a estação de Charitas. Essa obra, Ricardo, muda o paradigma da mobilidade urbana e vai retirar muitos carros da rua, melhorando a mobilidade em Niteróia. Essa questão do... falando da Transoceânica ainda, eu quero levantar uma questão que está tramitando aí na Justiça, Rodrigo, que é a questão dos catamarãs e das barcas, a questão do horário. Parece que, com a mudança dos horários, você não acha que isso prejudica também? Claro, claro, claro. Eu tenho conversado, dialogado com a Secretaria de Transportes. Nós, inclusive, fizemos um requerimento ao Ministério Público para que houvesse uma advertência à Secretaria de Transportes. Eu acredito que essa questão vai ser resolvida, até porque, com o túnel, haverá um maior fluxo, uma maior mobilidade das pessoas no catamarã e um aumento da demanda. Então, é necessário que o catamarã melhore a sua acessibilidade, melhore os seus horários, os seus serviços e também torne a sua tarifa mais acessível, porque vai ampliar muito, Ricardo, o número de passageiros naquela região. Nós vamos inaugurar, em janeiro, uma garagem subterrânea, que eu estou construindo ali em Charitas, na saída do túnel, e por meio de uma parceria público-privada, a prefeitura não investiu nenhum recurso nessa garagem, mas ela vai melhorar a infraestrutura urbana naquela região, porque nós vamos tirar o carro da superfície, vamos ter a garagem subterrânea, e eu não tenho dúvida, nós vamos conseguir resolver até lá essa questão do horário de funcionamento do catamarã. Eu vou fazer um rápido intervalo, e o jogo do poder volta em um minuto, no próximo bloco, prefeito, e quero saber um pouco de segurança pública. Esse é um desafio de Niterói, esse é um problema do Brasil e também de Niterói. Da região metropolitana do Rio, das grandes cidades. Niterói teve sérios problemas nos últimos anos de segurança pública. Houve registro de sérios casos que abalaram a vida do cidadão que mora na cidade. Como o senhor vai enfrentar essa questão neste segundo mandato? Vamos rapidamente ao intervalo e voltamos em um minuto.